Talvez o seu cliente tenha a capacidade financeira de pagar até 5 mil reais numa cama, mas isso para ele não é importante, isso não é um valor importante. Então quando a gente fala de segmentação de público, não só a capacidade financeira, mas quais são os principais valores do seu cliente? O que o seu cliente mais busca? Como é a relação do seu cliente com o pet? Ele dorme na cama, ele viaja junto, ele passeia todos os finais de semana junto com o seu cliente. Se o seu cliente vai no shopping, o cachorro vai junto. Se ele vai na casa do amigo, o cachorro vai junto. É uma companhia inseparável. Tudo isso você vai conseguir através de estudo de mercado. Ah, como é que eu faço para achar esse cliente? Como é que eu faço para achar qual é essa segmentação, para definir essa segmentação? Primeiro, lembra que eu falei para você fazer um estudo de mercado? Ali, quando você fizer um estudo de mercado, você vai começar a ver que esses concorrentes seus provavelmente têm pontos em abertos. Produtos que eles não vendem, serviços que eles não exploram da maneira correta, estruturas que poderiam ser melhoradas. Ao mesmo tempo, você tem que fazer um estudo de mercado de uma forma em que você entenda quais são as tendências do mercado pet, quais são os perfis de consumo desse mercado. Porque quando você chegar no terceiro passo, que é para você definir o público que você vai atingir, esse estudo que você fez, ele vai te dar um poder de decisão. Música Música Legenda Adriana Zanotto